Olha só que menina linda! Obrigada! Essa é linda, viu? Olha o bucho dela! E você, tem um beijo que parece que não é beijo! Olha o bucho, olha o bucho! Ô barriguinha tanquinho! Verônica, olha! Olha a menina feia! Bicho, a verra tá caindo pelo! Só tem povo feio! E a tua família mais pouco feia? Olha o bucho do bucho! Menino, come a grana, bucho! É de poido! Olha o bucho, que menina linda! Olha aí! É só pego e dou-vou-vou-vou-vou-vou-vou! Sim, olha o que é manja! Sim, olha o que é manja!